MÚSICA Lance do Wallace, Luiz Henrique na perna direita no campo de ataque Vai bola na área do central Esticada ali pro meio Segura ali o Tom Santos MÚSICA Mais uma bola na área, agora pro goleiro Tom Santos Assisca, no levantamento, a sobra é do Náutico O Thiago bateu pra fora Foi tirada ali pelo goleiro Tom Santos MÚSICA Vem cruzamento Tapa na bola ali do Tom Santos Vai pra batida na bola, mandou pra área O desvio lá do Bruno Oliveira Sai do gol Olha a bola do Jorge Henrique Tom Santos sai bem e defende Vai pra bola, Jorge Henrique Levanta na área Tom Santos no alto com tranquilidade Tom Santos sai bem e coi Tom Santos no alto com tranquilidade Tom Santos sai bem e coi Tom Santos sai bem e A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL